Fala aí nação São Paulino, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Benso e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do tricolor do Morumbi pra vocês de casa. Nesse vídeo eu vou te contar que o São Paulo perdeu um zagueiro aí no mercado da bola, é isso mesmo. Todos os detalhes nesse vídeo, se você se interessou, fica até o final, não saia por nada. João Borras a caminho do Cruz Azul, será um bom filho a casa torna? Não saia por nada que eu vou te contar aí tudo o que está acontecendo, né? Os rumores e especulações sobre o João Borras, treles no cruzeiro ou no esporte, pra onde vai o colombiano? Também a gente conta sobre Rafael Toloi, lembra dele? É, convocado pra seleção italiana, hoje ele se esborrachou na partida da Atalanta lá, mas é assim, convocado pra seleção italiana, tem isso e muito mais pra você no vídeo de hoje. Vou falar também sobre o elenco do São Paulo e o tricolor que aposta nas categorias de base para a lateral esquerda. Então, fica até o final, roda a vinheta, editor, e bora pras notícias. Rafael Toloi foi convocado pela primeira vez pela seleção italiana, é isso mesmo. Em fevereiro deste ano, ele conseguiu a liberação junto à FIFA para se naturalizar italiano. Ele sim, foi convocado pelas categorias de base da seleção brasileira, mas no profissional ele nunca foi convocado. Isso dá total direito a ele se naturalizar e jogar por outra seleção perante as regras da FIFA, a entidade máxima do futebol, né? Rafael Toloi está na Itália desde 2014, quando foi comprado pela Roma da Itália. Se destacou no São Paulo, né? O São Paulo, ele foi bem aqui no São Paulo. Eu tô cheio de São Paulo, é meio pá, meia chatinha, mas ele foi bem sim no São Paulo, teve seus bons momentos, teve seus maus momentos também, mas foi bem no São Paulo, num contexto geral, era o sonho do Juvenal Juvencio trazer o Rafael Toloi e conseguiu trazer Toloi campeão nacional americano com tricolor. Foi vendido para a Roma, aí depois com um tempinho lá, foi vendido para a Atalanta, onde hoje ele é titular absoluto do clube italiano, que assumiu a quarta colocação hoje do Cáutio, né gente? Jogando muito bem a Atalanta, um time que vem em ascensão nas últimas temporadas. Parabéns ao zagueiro aí. Será que a Feltoloni se encaixaria bem no esquema aí do Hernan Crespo? Ao lado de Miranda e Arboleda? O Toloi que é destro, mas joga pela esquerda também, né? Tem facilidade para jogar pelo lado esquerdo da zaga. Será que não seria uma boa para o tricolor? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você aceitaria o Toloi de volta. É difícil, é, mas parabéns ao Toloi aí pela convocação e é isso. O São Paulo tenta de qualquer maneira se livrar do atacante Santiago Trenes, é isso mesmo, gente. Ele foi oferecido ao Cruzeiro recentemente e o Cruzeiro rejeitou, né? Para quem não sabe, o Cruzeiro é um antigo interessado no Trenes. No ano passado houve um interesse, mas o Trenes se recusou a ir para a Raposa por conta da Série B. Falou, não, eu sou o Trenes, eu não vou jogar a Série B, porque eu sou o Santiago Trenes, hermanito. E aí não quis ir, né? Agora o jogo virou. Ou o Trenes foi oferecido ao Cruzeiro e agora o Cruzeiro que rejeitou. Falou, ó, agora quem não quer sou eu. Você tem umas duas músicas aqui, ó, para quem não entende, e para quem entende pegou aí o bagulho. Enfim, gente, as diretorias de São Paulo e Cruzeiro têm boa relação. Isso é bastante da hora, né, mano? Isso é muito legal. Inclusive, o presidente do Cruzeiro veio aqui no Morumbi, visitou, conversou com o Júlio Casares, tiveram uma reunião bem longa, por sinal. Mas é isso, recusou o Santiago Trenes. O Tricolor gasta com o Trenes 4 milhões e 100 mil reais por ano. O Trenes deve ter o seu caminho lá na Ilha do Retiro, deve ser o destino de Trenes. O esporte é o principal interessado, inclusive, já está acertando detalhes para anunciar a contratação de Trenes por empréstimo até o final desse ano. Trenes, como eu já falei em outro vídeo, não veste mais a camisa do São Paulo, está fora dos planos da comissão técnica de Hernan Crespo. São Paulo se vê no ano de 4 milhões anuais com a saída do Trenes. Vai fazer falta? Comente. O elenco do São Paulo está quase fechado, está praticamente fechado já. São Paulo só vai no mercado atrás de um zagueiro e também atrás de um centroavante. Aí depois que contratar esse zagueiro e contratar o centroavante, o elenco já estará fechado, nenhum reforço virá. Mas, bem, isso não veio nenhum reforço para a lateral esquerda. Por que o São Paulo não contratou? Isso porque a diretoria, a São Paulina e a comissão técnica vão apostar nas categorias de base para compor a lateral esquerda, que tem hoje o Reinaldo como titular absoluto. O Léo Pelé é lateral, sim, é lateral, mas ele será usado mais como um zagueiro por Hernan Crespo, tá? E aí o Wellington das categorias de base, do sub-20, é o que será mais aproveitado a reserva imediata. É isso mesmo, gente. O Wellington, que subiu recentemente das categorias de base, é o substituto imediato de Reinaldo na lateral esquerda. A diretoria ainda trabalha com a possibilidade de subir o Patrick, do sub-17, também para o profissional, para ficar ali em stand-by sendo observado e aí vai ter as suas oportunidades com o decorrer do tempo. É cedo, é cedo, mas é para ele já pegando um pouquinho de experiência. Então o São Paulo não está no mercado atrás de um lateral esquerdo, é a única posição que não contará com reforço. Já veio o lateral direito, já veio o zagueiro, já veio o meio campista, agora só falta o centroavante e mais um zagueiro a pedido do Hernan Crespo. E goleiro também o São Paulo não irá trazer, porque confia também na base com o Lucas Perri, Thiago Couto e Osete Ceteras, beleza? Durante a semana surgiu um nome especulado no São Paulo, que é o de Alan Franco, zagueiro de 25 anos, 23 anos na verdade, né? E seria a pedido do técnico Hernan Crespo, que já contratou o Miranda para a zaga, mas o Crespo quer mais um jogador de defesa para atuar no lado esquerdo, ele que gosta de jogar no 3-5-2, né? Então ele quer um zagueiro que atue na esquerda. E o Alan Franco, apesar de ser destro, joga também pela esquerda. Porém, quando o São Paulo consultou o jogador, porque houve sim uma conversa, houve uma sondagem, mas quando o São Paulo consultou o empresário do atleta, já tinha praticamente um acerto aí entre o Atlanta e o jogador. O Atlanta e o United dos Estados Unidos, estava praticamente fechado já a saída dele para o Atlanta, né? E na madrugada de hoje, foi confirmado por um jornalista da Argentina que o Alan Franco será jogador do Atlanta e o United a partir desse ano, assim que acabar o campeonato argentino, na verdade, tá? Praticamente certa aí a ida do Alan Franco para o Atlanta e o United. Os americanos vão pagar aí 2 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, Alan Franco não vem para o São Paulo. São Paulo a gente colocou perder um zagueiro, né? Porque o São Paulo tinha interesse, mas acabou perdendo aí nas putas de valores. São Paulo, quando consultou, também se assustou com os valores citados, né? Que foram 4 milhões e meio de dólares por 80% dos direitos econômicos do jogador. E o São Paulo deu uma recuada. E também esses 2 milhões e meio de dólares assustaram um pouquinho o São Paulo, que também optou por sair da negociação. Como eu falei no vídeo de ontem, se não me engano, de sexta-feira, que eu falei, pô, o São Paulo não quis comprar o Cano por 5 milhões. Você acha que vai querer pegar o Alan Franco por 4 milhões de dólares? Por 2 milhões de dólares, sendo que o Cano ia custar 5 milhões de reais? É praticamente impossível, vendo o Alan Franco, só acreditou quem foi iludido, né? Pelo amor de Deus. Mas a diretoria de São Paulo ainda segue de olho no mercado atrás de um zagueiro. No atual elenco, o São Paulo tem o Miranda para a zaga, tem o Arboleda, o Diego Costa, o Bruno Alves e também o Léo Pelé, que vai jogar como zagueiro, além do Valse, que já está voltando. Ou seja, temos 6 zagueiros aí para o elenco. Será que a zaga do São Paulo precisa de mais reforços aí? O quadro de zagueiros do São Paulo ainda está em aberto? É necessidade do São Paulo ter mais um zagueiro? Eu acho que não, mas o pessoal que está aí buscando no mercado acho que entende mais do que a gente para falar. Mas é isso. Os noticiários mexicanos dão conta de que o Cruz Azul do México teria interesse na contratação do atacante João Rojas, que estava se destacando aqui no São Paulo no início de temporada, né? O Rojas tem contrato com o tricolor paulista até o final do campeonato, até o final do paulistão. O jogador já teve uma passagem pelo Cruz Azul, onde ele se destacou antes de vir para o São Paulo em 2018. Estava muito bem lá no Cruz Azul, o São Paulo foi atrás a pedido do Diego Aguirre, e ele veio para o tricolor, chegou, arrebentou nos primeiros jogos, mas se lesionou, infelizmente, né? Ele estava tendo mais oportunidades antes da paralisação do campeonato paulista, estava tendo mais oportunidades com o Hernan Crespo, marcou dois gols aí no paulistão, né? Saindo do banco de reservas, inclusive, muito bom jogador, ele sai do banco e muda o time do São Paulo. É impressionante a dinâmica que o João Rojas dá numa partida quando ele entra em campo, né? Para o Fernando Diniz ele não servia, mas para o Hernan Crespo é diferente, ele serve, ele chamou muita atenção, tanto de Muricy Ramalho, quanto da comissão técnica de Crespo nos treinamentos, ele surpreendeu a todos, está voando o bichinho, mas infelizmente teve a parada, né? Se eu fosse a diretoria de São Paulo, eu renovaria com o João Rojas, pelo menos até o final do ano, para se proteger dessa vinda aí, desse interesse desses clubes, porque o João Rojas se destacando, os clubes vão ficar interessados, e o contrato do João Rojas está para se encerrar. E os mexicanos do Cruz Azul estão de olho na situação do jogador, que pode sair de graça do tricolor do Morumbi ao final do campeonato paulista. Vale lembrar que não chegou nenhuma proposta oficial pelo João Rojas, mas os mexicanos estão de olho na situação do jogador. Tomara que eu não envie nenhuma proposta, tomara que o João Rojas consiga, quando voltar ao campeonato paulista, consiga continuar, manter o seu ritmo de jogo, e ainda crescer muito mais com o Hernan Crespo, e se destacar. Mas São Paulo tem que se proteger, porque é um grande jogador o João Rojas, e São Paulo não vai contratar mais ninguém para esse lado, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, tá? Enfim, gente, o que vocês acham do João Rojas? Quero que vocês comentem aqui. Segue a gente no Instagram, roba SPFC Underline 100%, tem muita coisa lá, vamos interagir bastante. Forte abraço, até o próximo vídeo. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.